Música Começando mais uma gameplay, sejam bem vindos hoje no SnowRunner, novos jogos aqui de caminhão de truques. A gente tá dando uma turnada aqui, rapidinha só, tá rapaziada. A gente vai fazer a turnagem completa aqui desse Mercedão, 18, 19. Agora é só rapidinho, nem vou botar reboque, nada, só quero, só pra mim... A gente foi chamado para fazer uma ocorrência, um carro capotou, uma silveirada na lama, num atoleiro, a gente vai lá. Mas eu boto daí, a gente faz uma turnagem mais completa dentro, né? A gente tá iniciando agora no jogo, mais adentro daí, pra gente carregar cargas, coisas desse tipo, valeu? Então, vamos lá. Dando uma turnada aqui, básica, aqui no jogo. Botando os pneus reforçados, vai ser muito preciso. Mercedão brabo aqui. Ele tá velhinho, mas é bom, ainda ele aguenta o tranco. Vamos botar a cor nele. Fiquem ligados, vai ter novas games GTA V e também de skates. Vamos tunar aqui dentro. A gente só foi liberado o Havaí, pra botar a boneca do Havaí. Vamos botar a boneca do Havaí. Vamos deixar assim. É uma turnagem rápida, tá? Rapaziada. Eu não vou botar a parte da... É uma turnagem rápida, rapaziada. Eu não vou botar a parte da carroceria agora, tá? É só rapidinho, só pra mim poder levar ele lá pra fora e fazer a ocorrência. A partir daí nós vamos fazer a turnagem completa das próximas games futuras. Vamos lá. Vamos lá. Tá fumaceiro. Tá fumando. Eu já vou soltar o freio de mão, eu quero sentir o acelerador. Vamos lá. Vamos lá. Que baita ronco. Bomba aberta. Bomba aberta. Bomba aberta. Vamos fazer o começo, rapaziada. Basta. 吹ou. Tchau, tchau. 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 Tchau. A gente ainda nem sabe. Essa ciberada tá ligando. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. O que vocês acham? Vai dar ruim não, mas vai bater na parte... Oh, rapaz, ele bateu na parte do Mercedes. Será que tem pressão ou não tem, rapaziada? Meu Deus, vamos trazer. É, rapaziada, tem pressão aqui. A gente tem que levar a caminhonete pra arrumar. Mais dinheiro a ser gastado. Gasolina, uma mão de obra. Vai ter mais um caminhão que está todo com problema. Nem tá ligando. Um teste de build. Será que tem pressão, rapaziada? Esse mercedão... Que tá a caminhonete, a silveirada? Que deu tanto trabalho, mas o mercedão tem muita pressão pra pegar esses carros na lama. Vamos mudar de veículo agora. Vamos levar lá para a garagem para arrumar a silveirada. Que a gente vai precisar dela. Vocês vão entender porque logo, logo. Vamos trocar de veículo. Eu liguei, não é pra ligar. É trocar de veículo. Gasolina tá se indo, não é bom. Trocou? Olha o freio de novo pra soltar aqui. Aqui. Tá mostrando que tá com o motor estragado quase completamente. Tem que levar aqui pra arrumar. Afetou muito o motor. O motor tá bem afetado. Está em sinal de perigo. Vamos arrumar. Lava dinheiro. Lava dinheiro. Rapaz. Tá reparado. Vamos agora reparar o outro caminhão. Outro truque. Gasolina. Já foi mexido. Mas... Vamos arrumar aqui. Vamos lá pro outro veículo. Esse é o caminhão. Tá com problema? Sempre é bom desligar o veículo para não gastar gasolina, tá rapaziada? Fica aí uma dica. Se não desligar. Se não desligar o veículo, a gasolina vai consumindo, você vai ter problema se tiver em outro lado do mapa. Ó, suspensão tudo quebrado, o caminhão tá todo... ó, motor, transmissão, conjunto de transmissão, molas, bomba de combustível e pneus. Tudo com problema. Tá todo quebrado o caminhão. Não liga. Não liga de jeito ou maneira. Esse aqui é... é causa perdida, se não arrumar. Que enxaca a caminhonete não vai dar. Tem que ser com o mercedão. vai ter que ser comecedão não tem jeito não tem jeito rapaziada mas Vamos lá. Vamos lá. O caminhão lá está todo quebrado. Não tenho condições de ligar. O caminhão lá está todo. Motor quebrado, conjunto de transmissão, bomba de combustível, de gasolina, pneus, molas. Agora foi arrumado. Um dinheirão. Um vestido nele. Então, rapaziada. Agora a gente vai fazer... Vamos fazer uma missão aqui. Trocar de veículo. Vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer aqui. Agora o bicho vai pegar. Vamos abrir aqui o mapa. A gente vai pegar uma torre de vigia para desbloquear uma parte do mapa. Até aconselho vocês sempre a fazer a torre de vigia, desbloquear a primeira torre de vigia, porque para você liberar todas as missões, senão vai ficar tudo em preto. Você não vai saber aonde você vai cruzar. Como está aqui em preto. Não vai saber se tem rio, pedregulhos, aí como você vai atravessar. E sempre que você fazer o GPS até a torre de vigia, uma missão, não faça o GPS até a missão por completo. Vai aos poucos abrindo o caminho. Pois pode ter rio, não vai dar para atravessar. Você vai só se incomodar. Aí vai ter que fazer tudo de volta. Vai dar só incômodo. Então vai aos poucos. Vê primeiro até onde você tem que ir. No caso eu estou vendo até onde a torre de vigia tem que ir. Aí eu vou abrindo os caminhos com o GPS aos poucos. Você está entendendo? Se fizer o GPS inteiro, aí pode dar o problema que tu não sabe se vai ter um talão, pedra, rio, não vai dar para atravessar. Às vezes aqui parece que a rua está normal. Estou olhando aqui e parece normal o cruzamento. Mas aí que está. Não é normal não. Lá você vai ver que vai ter muitas adversidades para superar. Vamos abrindo o GPS pelo caminho que pode chegar mais perto. Mas não leva até no objetivo. Vai abrindo o caminho. Vai abrindo o caminho. Vai abrindo o caminho. Como é ali em cima, vem para cá. Só tem aqui em cima. Aqui eu tiro e... Não tem lá no final, na torre de vigia. Tu não sabe o que tu vai ter que enfrentar para lá. O mapa não está aberto, não pode ir. Então... Só tem mais uma vez aqui, ó. E deu. Muitos problemas podem ser enfrentados nessas ruas. Vocês entendem? A gente não sabe o que há por vir. Ali no mapa eu acho que está tudo bem, né? Mas não é assim que funciona. Vamos lá. Estou utilizando. Estou utilizando. Estou utilizando. Pegar o canto da matrinha. Pegar o canto da matrinha. Pegar o canto aqui da matrinha. Rapaz. O que diz o meu irmão? O que é o que é o que é o que eu falo? eu falei olha que a gente não é para cima é bravo parou vou passar por aqui mesmo olha o trajeto a gente cabuloso Vamos dar uma olhada no mapa agora. A gente já chegou aqui na parte de cima, já abriu mais. Aí você pode saber mais ou menos aonde você está lidando, né? Com o que você está lidando no mapa. Se for botar até lá atrás, daí não adianta. A gente vai ter que quebrar a esquerda ali em cima. 89% de gasolina a gente tem. Tem que aproveitar bem. Tem que aproveitar bem. Agora pode dar uma ligada, ó. Que a gente não sabe se vai ter rio ou não. É complicado, entende? Esse início de desbloqueamento de torre de vigia. Mas vamos fazer esse trajeto aqui como eu fiz, ó. Desse tipo aqui, ó. Qualquer coisa a gente muda o trajeto. Ó o pedregulho. A medida que você vai liberando novos desafios e tarefas, a medida que você vai liberando na torre de vigia, quando você faz o cruzamento no mapa, você vai encontrar novas tarefas. Novo objetivo descoberta. Novo objetivo descoberta. Mas o trajeto fica nos melhores. Olha só que maravilhoso. Olha só que maravilhoso. Olha só que maravilhoso. E aí, rapaz. Aqui tá cabuloso. Que vocês não imaginam. Tem pressão essa superada aqui, né, rapaziada? Tem que deixar. Isso. Tem que deixar. Tem que deixar. Tem que deixar. Já andou batendo. Já danificou um pouco o motor. Pouca coisa. Mas danificou ali. Acabati. Aqui. A pessoa tá um guincho. Vai puxar. Senão não tem jeito aqui. Só lixando. Segurou. Opa. Que trajeto maravilhoso. Opa. Chegamos na torre de vigia. A primeira. Já desbloqueando. Já danificou mais um pouco o motor ali naquela descida. Tem todos esses desafios. Torre de vigia aberta. Agora vai abrir novas tarefas. E também a partir do caminho. Você vai abrindo. Assim que funciona. Valeu rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos fazendo a série aqui do Snow Runner. Valeu. Até mais. Deus abençoe.